Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Me dá um feedback se vocês estão me ouvindo direitinho, se tá tudo tranquilo aí, por favor. Hoje nós vamos falar num assunto muito massa, que é como fazer as pessoas gostarem de você em uma entrevista internacional, e não só as pessoas, mas principalmente os recrutadores, tá? Vamos falar aqui de entrevista, vamos falar aqui um pouco de resultados, um pouco de como que você pode trazer a sua entrevista internacional à tona. Deixa eu fechar a janela aqui, rapidinho, porque o meu cachorro tá maluco, moro do lado de um bar, não sei se você sabe, mas eu moro do lado de um bar, e ali ficam as crianças encapetadas, que ficam mexendo com o cachorro, e ele fica maluco. Aí, agora sim. Mas, o que que acontece, tá? Aos alunos da operação que estão aí, cara, vocês sabem que a gente tem um banco aí de resultados, vocês sabem que a gente tem aí uma cacetada de pessoas que conseguiram uma vaga internacional. Seja elas aí, cara, com a primeira vaga, como foi essa aqui, seja esses aqui, ó, o primeiro trampo e tal, seja principalmente a galera que manda atualizações aí, falando como que foi, que pegou a primeira vaga, a vaga de estágio, a vaga de júnior, a vaga de pleno, o que for, vaga de sênior. Mas, como que essa galera consegue ali, principalmente, contornar a parte da entrevista, que é uma das partes mais decisivas ali, pra gente conseguir pegar a nossa vaga, tá? Hoje, na operação, quem tá aí com os novos alunos, que entrou na última turma aí, a gente tem aí, principalmente, o nosso desafio de 4 semanas, que vai rolar na próxima semana. Pra que que serve? Até a próxima semana, a gente vai fazer aí toda a metodologia, os pilares de projeção, colocar vocês no radar dos recrutadores, fazer o pilar de expansão, fazer vocês evoluírem ali, crescerem naquela lista de concorrentes. Quando o recrutador procurar ali por um desenvolvedor Java, ele vai ter uma lista ali, ele vai ter você no topo daquela lista. Mas, principalmente, quando vocês começarem ali a receber propostas, e a receber mensagens de recrutadores, deixa eu filtrar alguns aqui, a receber algumas mensagens de recrutadores, cara, a gente vai ter que, principalmente, ir ali pras entrevistas. E aí, quando a gente fala de entrevistas, quando a gente fala de etapas de processo seletivo, a gente tem que lembrar uma coisa de muito importante, tá bom? A maioria das pessoas, a maioria dos candidatos, eles vão pro processo seletivo, achando que vão falar tudo o que eles têm, vão falar todos os seus requisitos, e aí eles vão ser aprovados. Então, como assim, Lucas, vão falar todos os requisitos aqui? Deixa eu colocar aqui a coisa aqui. Quando a gente fala de entrevista internacional, a gente tem algumas perguntas que são chaves, que elas acontecem em toda entrevista. E aos alunos da operação, cara, eu recomendo muito que vocês venham aqui, passando nas entrevistas, nesse módulo aqui, e venham aqui, perguntas frequentes e as perguntas para fazer a seu favor. Essa aula aqui, a gente falou com uma recrutadora canadense, a Rafaela. Cara, respondemos todas as perguntas. o que é mais provável de cair, o porquê que a recrutadora precisa saber essa pergunta, o porquê que ela pergunta, se tem algum truque, se não tem, o que você tem que fazer. Então, cara, isso aqui está muito desmembrado para você saber ali exatamente o que você perguntar e o que você vai enfrentar. Mas algumas coisas que eu posso adiantar que você vai ver na sua entrevista internacional é, me fale mais sobre você, me fale sobre você. É, me fale uma situação difícil que você passou e como resolveu. É, principalmente, por que devemos te contratar? Por que não devemos te contratar? Três pontos fortes? Três pontos fracos? E essas aqui são só algumas perguntas que você vai ver, que você vai lidar numa entrevista internacional. E o porquê que um recrutador, o porquê que uma empresa, quando ela publica uma vaga, ela coloca lá, júnior, estou procurando aqui um júnior, um pleno, um sênior que tenha três anos de experiência, que tenha que, sei lá, visto GraphQL, que tenha visto Java, que tenha experiência com React, que tenha experiência com testes. Por que que eles colocam esse tanto de requisito? por um só motivo, que é filtrar os candidatos para pegar o candidato mais provável de resolver, de dar retorno para a empresa. Então, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Quando a gente fala de vaga internacional, quando a gente fala de contratação, a gente está falando aqui de uma empresa. E uma empresa, ela não tem dinheiro infinito. Uma empresa, se ela pudesse fazer, a Google, se a Google pudesse rodar, fazer tudo girar em cima de um funcionário, pagando um funcionário só, eles fariam. Por que? Porque há mais lucro. Por que que eles vão pagar dois funcionários se eles podem pagar um? Por que que eles vão pagar cinco se eles podem pagar três? Então, esse é o primeiro ponto e esse é um dos pontos mais importantes de você se ligar. Aí você fala assim para mim, não, Lucas, para mim é óbvio. É claro que eu sei disso. Poxa, por que que a empresa vai gastar mais do que ela poderia? Então, por que que você não coloca, não aperfeiçoa o seu discurso para falar o porquê que a empresa tem que te contratar ou porquê que você vai ali trazer mais retorno para a empresa? Quando você chega ali na entrevista, cara, você fica nervoso, você quer falar tudo, você quer abrir a sua vida, você quer falar que você é bom em React, em Java, em Node, em Spring Boot, que você lidou com o GraphQL, que você lidou com o Script, com Python, que você lidou com o IA, que você fez ali um projeto com, sei lá, com o Ruben Reyes. Cara, você quer abraçar o mundo. E aí, por exemplo, eu, Lucas, quando eu ia para as minhas primeiras entrevistas internacionais, eu queria falar que eu era bom em tudo. Por quê? Porque eu, Lucas, achava que, falando que eu era bom em tudo, o recrutador, ele ia pescar o que eu era bom. Então, vamos colocar aqui num visual aqui para a gente, para ficar mais fácil. Eu achava que falar que eu tinha várias experiências, que eu lidei com vários projetos, ia me dar a vaga mais fácil. Por quê? Porque eu achava que o recrutador que está aqui, o nosso recrutador, opa, assim não, assim, o nosso recrutador aqui, pronto. Eu achava que o recrutador, ele ia falar, cara, essa pessoa aqui, ela é boa em Spring, eu vou contratar ele, porque a gente também tem projetos com Java, eu vou contratar ele. E, cara, olha só, ele já lidou aqui com o Rub, a gente tem projeto com o Rub aqui também, então, poxa, ele é um cara que aprende rápido e tal. Eu achava que o recrutador ia olhar isso e ia ver isso com bons olhos, mas, na verdade, sabe o que o recrutador, ele vê? Quando a gente faz isso aqui, quando a gente fala tudo, quando a gente abre tudo para o recrutador, ele pensa só uma coisa, que é, esse cara não é bom em nada. Por quê? Quem é bom em tudo, quem abraça o mundo, não é específico em nada. E, se você não é específico em nada, você não tem chance, você tem baixíssimas chances de você realmente agregar no projeto. Você tem baixíssimas chances de você realmente dar retorno para o projeto. Então, ao invés de você falar que tem tudo, qual que é a direção exatamente que a gente tem que ir quando a gente fala de uma entrevista internacional. A entrevista, ela é para alguém de React. Então, o que você tem que fazer? Você tem que falar, olha, eu sou bom em React, eu já lidei com requisitos de React, então, eu lidei com Installed Components, então, eu lidei com Redux, então, eu lidei aqui com Context API, então, eu lidei aqui com, sei lá, testes automatizados, então, eu lidei aqui com Tailwind, com Bootstrap, e assim vai. A gente, ao invés de falar que é bom em tudo, que a gente abraça o mundo, a gente fala que a gente é mais a fundo em determinada tecnologia. Deixa eu vir aqui, mudar isso aqui, a gente fala que é mais a fundo em determinada tecnologia. e assim, o nosso querido recrutador, ele vai vir aqui e ele vai pensar, nossa, eu estou procurando alguém de React, esse cara, ou essa menina aqui, essa cara, ela, essa pessoa aqui, ela lidou muito bem com o React, ela lidou muito a fundo, e aí isso vai gerar no recrutador algumas perguntas que são, quantos anos você lidou com tal requisito? Quão a fundo você foi? Me fala um problema que resolveu? E como resolveu? Me fala aqui, como que você usou o Redux? No projeto Y, como que você usou os testes automatizados? O que que você pensa sobre o Bootstrap? O que que você pensa com o Pelutei Wind? Quando você fala específico aqui, o que realmente o recrutador, ele está querendo ouvir, ele está querendo ver ali, cara, você consegue ali deixar o recrutador aprofundar. Então, mais do que você falar que lidou com Java, que você lidou com Ruby, que você lidou com Spring, que você está abraçando o mundo, você tem que falar sim que você tem requisitos em volta daquele Job Description. Então, aos alunos aí, cara, eu recomendo muito vocês assistirem, por exemplo, essa entrevista na prática aqui, essa última aqui, porque aqui eu mostro para vocês, eu fico aqui 10, 15 minutos aqui falando como que vocês poderiam se preparar para aquele tipo de entrevista até eu entrar realmente na entrevista e aí a gente seguir com a entrevista, seguir com todo o passo a passo aqui. Tá bom? Então, você consegue ali ter uma experiência muito boa, saber o que que você tem que falar e principalmente estudando o Job Description, estudando os requisitos que aquela vaga está pedindo, você consegue performar muito melhor. a partir do momento que eu parei de querer abraçar o mundo e falar, cara, eu vou falar um monte de coisa aqui para o recrutador ver que pode aproveitar aquilo e ele falar, cara, esse cara é bom em um monte de coisa, vou contratar ele, vou pagar ele, porque ele vai ser de muita valia para mim. Eu comecei a ser mais específico, eu comecei a mostrar o meu valor. Eu comecei a mostrar que, cara, eu posso resolver o problema dessa vaga. E quais problemas? Por que a empresa, a empresa aqui, vamos botar aqui a empresa, vamos botar aqui a empresa. Olha só nossa empresa aqui, que legal. A empresa aqui. Show de bola. Por que uma empresa vai contratar uma pessoa? Primeiro, a gente tem que entender que a empresa só contrata alguém quando ela está com problema. Então, se uma empresa pudesse ganhar 12 mil por mês com zero funcionários, ela faria. Tá bom? 12 mil por mês com zero funcionários, cara, seria o sonho da empresa. Agora, por que? Porque os CEOs iriam ficar com 12 mil por mês. Porque os donos da empresa, eles iam faturar muito bem. A partir do momento que eles contratam funcionários, contratam um, eles têm que pagar e aí o lucro fica menor. A partir do momento que eles têm que pagar mais funcionários, o lucro fica menor. Então, a empresa, ela tem que aumentar o faturamento dela, ela tem que ter mais lucro para compensar pagar um funcionário, para compensar contratar alguém. A empresa nunca vai contratar alguém se não for para ela ganhar. Ah, Lucas, mas isso aí é muito mesquinho, isso aí, sei lá, é muito pensamento de gente que só quer ganhar dinheiro. Infelizmente, as empresas são assim, infelizmente, o mundo é assim, tá bom? Não existe outra forma, não existe governo aqui, não existe nada governamental para dar dinheiro para os outros de graça, tá bom? Então, o que a empresa vai fazer? Ela vai ter um problema e dali ela vai contratar uma pessoa. Então, ter um problema e dali ela vai contratar um funcionário. Um funcionário. Esse funcionário, qual que é o problema? Geralmente, é um desses três aqui, tá? Vamos botar aqui. É um desses três problemas. Que tipo de problema a empresa tem? O primeiro é demanda. A empresa está com demanda demais, às vezes é um e-commerce. Às vezes, é ali uma empresa que, cara, tá vendendo muito, tá crescendo demais. Ela tem que contratar mais funcionário porque tá chegando muito pedido, tá chegando muita coisa e eles não estão dando conta. E aí, pra eles não quebrarem, eles contratam alguém, pagam gente pra conseguir escalar e dar conta desse tipo de coisa. Ou então, é manutenção. E aqui, na manutenção, você consegue ali, você tem sistemas legados, você tem sistemas atuais ali que, poxa, estão abandonados por algum motivo e, cara, não tem desenvolvedor ali pra cuidar. E aí, você vai entrar pra cuidar desse sistema porque não tem ninguém pra cuidar. Geralmente, nesse projeto, você trabalha com mais um ou mais duas pessoas. Ou então, é algum problema um sistema pegando fogo. Ou é um problema sério. Então, poxa, um sistema lá, cara, ele tá dando pau, ninguém consegue resolver. Eles vão contratar alguém específico pra resolver aquela demanda e pra ocupar um cargo de senioridade maior. Então, geralmente, 99% das vezes vão ser esses três motivos, tá bom? eu nunca vi exatamente um outro motivo que alguém contrate, mas eu não vou generalizar, não falar que são todas as vezes porque a maioria das vezes são esses cargos, são esses três motivos aqui. Show de bola? Então, quando você vai pra demanda, imagina aqui, a empresa, a nossa empresinha aqui, ela teve um problema, ela quer contratar um funcionário. Show de bola? geralmente, o problema é um desses três. E aí, imagina, nossa empresa tá com problema de demanda, então ela vai querer principalmente alguém nos requisitos lá. Olha, o problema é sério? O problema é sério? Eu quero alguém que é pleno. Eu tô disposto aqui a pagar sei lá, 5 mil reais. Com 5 mil reais eu consigo contratar um sênior? Poxa, não vou conseguir. Beleza. Consigo contratar um pleno? Consegue. Eu tô disposto a pagar 5 mil reais. Tá bom, desse pleno, quais requisitos que ele precisa ter pra conseguir ser mais provável que ele vai resolver o nosso problema, que ele vai somar no time? Olha, o pleno aqui, na nossa empresa, ele precisa que, pra controlar esse tipo de demanda, cara, ele precisa saber Java, ele precisa saber Spring Boot, que é o que a gente usa aqui, ele precisa saber testes automatizados, porque a gente usa testes aqui. Então, percebe como que a gente tá fazendo uma engenharia reversa? Por que que você vê, muitas vezes, o requisito, pedindo júnior, pedindo pleno, pedindo sênior, pedindo ali, é, 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 requisitos, outros requisitos que, às vezes, você não entende o porquê. Ah, por que que a empresa tá pedindo tudo isso? Porque é mais provável de um candidato que atenda tudo aquilo, ele resolver o problema da empresa. É mais provável. e tudo isso aqui, ele é probabilidade de contratação. Nada disso aqui é certo. Por isso que existe uma coisa chamada tempo de experiência. Então, quando você entra numa nova empresa, seja ela nacional, seja ela internacional, existe uma coisa chamada tempo de experiência. E esse tempo de experiência nada mais serve pra ver se os requisitos que eles pediram, se você, que cumpriu o mínimo de requisito ali, você vai entrar e você vai suprir a expectativa da empresa, que é agregar no time, que é trazer retorno. Show de bola. Seja esse retorno grande, seja esse retorno médio, ou seja esse retorno pequeno. Entendendo esse tipo de coisa, você entende por que que os requisitos eles estão sendo pedidos daquela forma. Entendendo esse tipo de coisa também, você percebe que se uma empresa, ela está aqui com uma vaga aberta, há seis meses, você entende também que essa empresa, ela vai precisar baixar o nível. Ela vai precisar baixar a régua. Por quê? Porque ela precisa resolver o problema dela. então se você vê alguma vaga que, cara, está ali com as vezes uma vaga há seis meses, há cinco meses, minha seta ficou uma bosta, mas aqui, se você vê uma vaga que está ali há cinco meses, há seis meses aberta, se candidata mesmo assim. Porque você vai conseguir ali, se a vaga está aberta, você vai conseguir passar nela muito mais fácil. vagas urgentes que estão precisando de gente há muito tempo são as vagas mais fáceis para você entrar. E aí, entendendo toda essa logística, todo esse negócio, poxa, a empresa tem um problema, ela abre uma vaga para solucionar esse problema, ela cria os requisitos com alguém mais provável para resolver esse problema, como que você vai lidar na entrevista, aí é o mais fácil que existe. Você vai exatamente falar para eles, olha, eu tenho essa experiência, eu vi que vocês têm isso aqui nos requisitos de vocês. Cara, eu tenho muita experiência, eu consigo agregar bastante, eu vi que vocês são um e-commerce, eu vi que vocês são ali um healthcare, vocês são uma empresa médica, eu vi que vocês têm isso e isso aqui nos requisitos de vocês, eu vi que vocês têm isso e isso aqui na empresa de vocês, e olha, eu acho que eu consigo agregar muito bem. Quando você vira todo o seu discurso para você falar que você pode, tem muita probabilidade de você ser um match muito bom, porque você vai trazer resultado para a empresa, cara, você vai começar a desbloquear absurdamente a habilidade de passar em etapas, passar em etapas. E olha, isso aqui que eu estou falando para vocês, isso aqui vale ouro, porque eu converso com muito recrutador e eu já participei de muita live, muita cal com o recrutador, e sempre que eu falo que eu falo para os meus alunos aplicarem esse tipo de coisa, é unânime. A maioria dos recrutadores falam para mim, cara, seus alunos passam na maioria das entrevistas, porque é exatamente isso que a gente quer ouvir. seus alunos, eles conseguem aí, se eles fazem esse tipo de coisa, cara, eles conseguem passar aí com uma taxa absurdamente boa, porque é exatamente esse o discurso que o recrutador quer ouvir, é exatamente esse o discurso que a empresa quer ouvir. Se você tiver uma entrevista com o CEO, com o CTO, e você mostrar ali que você consegue retornar para a empresa, você mostrar ali para o CTO, para o CEO, quanto mais provável você for de retornar para a empresa, maior a sua chance de ser contratado. Então, se eu, Lucas, vamos supor, eu estou contratando alguém, a pessoa chega para mim e fala assim, poxa, Lucas, por que você está contratando? Olha, eu estou contratando por causa de X, por causa de Y, eu estou tendo um problema X aqui na empresa, eu preciso de alguém que, cara, faça isso, isso e isso. Olha, eu vou conseguir cumprir muito sua expectativa e mais, eu tenho muita experiência nisso aqui, então eu acho que a gente consegue agregar até mais coisa no negócio. Eu acho que a gente consegue trazer até mais resultado com esse tipo de coisa, porque eu tenho mais experiência, eu consigo lidar muito bem com esses requisitos, eu consigo lidar muito bem com o X, Y, Z que você está procurando, já tive experiência nisso. Cara, essa pessoa já está praticamente passada na empresa, por quê? Porque ela vai dar retorno. E aí vem outro requisito, vem outro candidato, o Joãozinho, ele chega lá na entrevista e ele fala assim, por que você está se candidatando? Poxa, fala um pouco mais sobre você. Ah, poxa, eu estou aqui, eu terminei meu ensino médio, poxa, eu fui para a faculdade e aí eu comecei a estudar Java e aí eu acho que é isso, né? É absurdamente diferente o nível de profissionalismo e o nível do quanto esse profissional se mostra nesses dois casos. E aí, eu vou ainda fomentar ainda mais, vamos colocar ali que esse primeiro discurso da pessoa que falou que, cara, tem muita probabilidade de entregar, que acha que vai ser um match muito bom, que acha que vai conseguir agregar muito bem, ela vai e ela mostra ali para o recrutador que ela vai conseguir entregar, mas ela tem seis meses de experiência. Ela começou a estudar, começou a fazer projeto em seis meses. E essa outra pessoa que foi na faculdade, hoje ela está na faculdade, está cursando e tal, mas ela tem três anos, ela começou a trabalhar na área desde o começo da faculdade e hoje ela está terminando. Qual dos dois, ainda assim, você acha que a empresa vai contratar? É óbvio que é o primeiro. Por quê? Porque o primeiro tem muito mais chance de retornar para a empresa. O primeiro se mostrou muito mais capaz. O segundo, ele pode estar ali há três anos, mas só apertando o botão. Então, Lucas, faculdade é importante para pegar minha primeira vaga? cara, não é 100% irrelevante, mas não é isso que vai te dar a vaga. É como que você compõe o seu discurso na entrevista. É como que você mostra ali o quanto que essa faculdade é provável de te dar esse retorno para a empresa. O quanto que ela agregou no seu profissional. Agora, se a faculdade passou, você não mostra valor nenhum. Cara, fazer a faculdade ou não não faz a mínima diferença. Fazer um curso ou não não faz a mínima diferença. Por quê? Porque tudo depende de como que você vai mostrar isso na entrevista. O quanto que esse curso, o quanto que essa profissionalização, o quanto que esse projeto, o quanto que essa empresa que você passou, ela vai ter a ver com dar resultado para aquela empresa que você está fazendo a entrevista. A partir do momento que essa chave muda, que essa chave vira, cara, você consegue ali ter resultados absurdamente impressionantes. Você consegue ali ter muito resultado. E é por isso que a metodologia da operação que a gente fala tanto aqui no canal quanto os alunos da mentoria que eu reforço isso muito e essa é a minha religião. Esses dias eu li que a metodologia parece até uma religião e realmente é. Eu prego ela com toda a minha fé. Por quê? Porque eu sei que funciona. Porque eu sei que dá resultado. E, cara, eu sei que dá resultado não é em 4 ou 5 anos. Esses resultados eles vêm sendo computados só do meio do ano para cá. Então, do meio do ano passado para cá. Então, se isso aqui não te faz ver que, cara, fazer a metodologia dá certo, eu acho que o problema é que você está querendo inventar a roda. e fazendo esse esquema de entrevistas, cara, se você faz a metodologia, você atrai recutadores. Se você atrai recutadores, você atrai entrevistas. Se você vai para as entrevistas, você aplica a metodologia, você tem mais chance de passar. É só uma questão de chance. É só uma questão de tempo. A oportunidade com a prática vai fazer o resultado acontecer. E aí, quando esse resultado acontecer, você já vai estar empregado lá fora. Você já vai estar com a sua vaga. Você já vai estar ali no lugar que você quer. Você já pegar a sua primeira vaga de estágio, você já pegar a sua primeira vaga de júnior, você já pegar a sua primeira vaga de pleno, de sênior, o que for. Há alguns meses atrás, eu fui lá para o Brasil encontrar o time da operação e a gente foi fazer um curso lá. A gente teve um evento lá também. E aí, eu encontrei um cara que ele tem uma empresa de desenvolvimento de software. Ele tem uma startup e ele contrata muito júnior e trainee. Uma das perguntas que eu fiz para ele foi, cara, onde que você vai procurar talentos de júnior e trainee? Onde que você vai procurar esse pessoal? E ele me falou duas coisas. Lucas, eu vou procurar primeiro, na porta da faculdade. É difícil achar, é difícil achar alguém que bate com os requisitos. porque a galera que está na faculdade não se preocupa em se especializar, acha que a faculdade vai dar emprego e não vai. E segundo, eu pesquiso lá no LinkedIn. Quando ele vai para o LinkedIn, eu perguntei para ele, cara, e uma pergunta, se você tem dois tipos de candidato, o que acabou de sair da faculdade e tem ali, viu uma linguagem ou outra, viu um requisito da sua vaga e você está procurando o outro, e o segundo candidato que tem ali o LinkedIn todo feito, que mostra ali que ele vai dar resultado, que mostra que ele vai, é mais provável de dar retorno para a empresa, qual dos dois você contrata? E eu estou perguntando isso por quê? Porque muitas vezes o estágio, ele pode, ele poderia ali achar que, cara, eu vou contratar um estagiário sem experiência para treinar o cara, fazer uma boa ação. mas o que esse cara me falou, o que esse dono dessa startup me falou é que, Lucas, a gente contrata estágio e júnior que mais vai dar resultado. Eu não tenho como contratar só por contratar. O dinheiro da empresa, ele é finito. Então, se a empresa, ela tem o dinheiro finito, cara, eu não posso jogar o meu dinheiro fora. Eu tenho que dar retorno, a empresa tem que crescer, a empresa tem que reinvestir, a empresa tem ali que dá ali o seu resultado. então você tem esses dois casos. E o segundo, o cara que se prepara, o cara que mostra ali no seu LinkedIn que ele é uma pessoa que vai entregar, cara, não tem como, não tem como você não ser aprovado. Não tem como você não ir para a entrevista ali e fazer a parada acontecer. E eu vou até abrir aqui, vou até um pouco mais longe. Agora, eu acabei de sair de um a um com esse menino aqui, cadê ele? O Pedro Lucas. O Pedro Lucas aqui, ele ainda está cursando, ainda está na faculdade. Cara, você vê um cara aí, ainda está na faculdade não, mas ele não tem a faculdade ali. Você vê um cara que, cara, não tem faculdade, que é absurdamente novo, que vai começar a disputar vagas internacionais e que vem se preparando há um tempo e mais do que se preparando, ele mostra que ele consegue entregar. Olha, olha essa aba de experiência aqui, essa aba sobre na metodologia. você falaria que esse aqui é um cara de 19 anos? Tu falaria que esse aqui é um cara que, cara, ele é absurdamente novo? Não falaria. Por quê? Porque ele tem muita chance de dar resultado na empresa. Uma empresa internacional que seja, que lê isso aqui, cara, vai ver esse cara com absurdamente bons olhos. E se ele for para a entrevista junto com você, que vai estar concorrendo junto, e mostrar que ele pode dar muito mais resultado, cara, sinto muito, mas a sua vaga está fora. Sinto muito, mas tu vai perder para um menino de 19 anos, sendo você com 30, 35, 40 anos. Não interessa se você tem 10, 15 anos de experiência. Não interessa. Se você não se mostrar, se você não mostrar que você vai ser um possível agregador ali na empresa, um cara que vai dar retorno, um cara que vai somar na empresa, não adianta o que você é. Adianta o que você mostra que você é. Então, por isso, o meu reforço, por isso eu prego tanto a metodologia, por isso eu mostro tanto aqui para vocês como se mostrar e o quanto que isso vai te colocar na frente ali nas entrevistas. Então, ó, cara, se preparem, estudem entrevista. A parte técnica é 30% do jogo. Você ficar ali a vida inteira, dois, três anos estudando Rocket City, estudando Kubo Academy, estudando L-Tribe, não vai fazer você pegar a tua vaga. Isso é 30% do jogo. Estudar React, estudar Java, se aprofundar, fazer certificação, isso é bem legal. Só que o que vai te dar a vaga vai ser os outros 70%, que é estudar entrevista, que é estudar ali como se posicionar no LinkedIn, como chegar para o recrutador que você é um bom match. Nada adianta você ter 10 anos de experiência e você se mostrar como um júnior ali. O recrutador pegar o teu currículo e falar assim, cara, eu não estou conseguindo tirar nada daqui. Esse cara aqui, ele não parece um candidato bom. E aí, depois não adianta chorar. Falar, poxa, eu tenho 10 anos de experiência, o que eu mais vejo no meu feed é isso. Tenho 10, 15 anos de experiência, não consigo me recolocar. Tenho 5, 6 anos de experiência, não consigo aí chegar, conseguir me mostrar, não consigo uma vaga. Me candidato, me candidato, me candidato, não consigo vaga. Por quê? Porque não está fazendo do jeito certo. Está indo, tem dois caminhos, um livre e um que você vai bater com a cara na parede. E aí, você tenta escalar, você tenta subir essa parede, você tenta ficar pensando como que você pode subir a parede quando você podia só simplesmente voltar dois passos e ir pelo caminho que está livre. Então, pessoal, vamos investir na parte do LinkedIn, vamos investir em se mostrar profissionalmente. Se isso não acontecer, vai passar 2, 3 anos, vocês ainda vão continuar batendo a cara na parede. E isso aqui que eu estou mostrando para vocês, cara, isso aqui é muito legal, mas para você aplicar isso aqui, você precisa ter convites de entrevista. Nada adianta eu te passar como que você vai passar em uma entrevista se você não tem entrevista. então vamos seguir a metodologia, vamos fazer a parada acontecer. E, ó, quinta-feira a gente não vai ter, se eu não me engano, a gente não vai ter a live, não me lembro exatamente porquê, mas... Ah, eu não me lembro exatamente porquê. Ah, não, a gente vai ter sim. Era quinta passada, quinta passada foi feriado e a gente não teve a live. Mas, ó, quinta-feira a gente vai ter a live essa quinta, não lembro exatamente do que que é, mas eu vejo vocês quinta-feira na live aqui no YouTube, beleza? E a gente fala mais sobre carreira, fala mais sobre entrevista e, cara, bora cavar essa vaga internacional que esse ano tem que sair. A gente já tá na corrida ali pro meio do ano. A gente, cara, tá com muito aluno aí. Hoje eu fiz dois, três um a uns aqui, três one a ones e, cara, os alunos falando que estão recebendo vaga, que já estão ali na primeira semana de metodologia recebendo recrutadores e, cara, aplicar isso aqui é só uma questão de tempo pra que vocês consigam ali principalmente chegar no mercado internacional e fazer essa vaga acontecer. Fechou? Ó, vejo vocês quinta-feira. Valeu, falou e até lá.